Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Pedro Valadares do Clube Português. Afinal de contas, dizer há muito tempo atrás, tá certo ou tá errado? O verbo haver já dá essa ideia de tempo decorrido, então você não deve usar o atrás, porque senão você vai incorrendo um pleonasmo vicioso. Então, se você usar o verbo haver, você não usa atrás. Se você usar atrás, você não usa o verbo haver, então você pode dizer há muito tempo, morei em Brasília, ou morei em Brasília tempos atrás. É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, se gostaram clica aqui no joinha, se inscreva no canal, não esquece de clicar no sininho para receber o aviso dos próximos vídeos. Se você tiver mais alguma dúvida, você pode deixar aqui no campo dos comentários que eu faço um vídeo respondendo. É isso, um grande abraço e até a próxima.